Música Antes que o mundo acabe, antes que a gente esqueça Antes que a noite caia e o sol desapareça Quem sabe a gente pode se encontrar, pra ver o que a gente pode fazer Pra não deixar o amor morrer, antes que a gente esqueça Eu que nunca agi assim, agora nem me reconheço No futuro eu já nem penso, no passado eu nem me lembro Antes que o mundo acabe, antes que a gente esqueça Antes que a noite caia e o sol desapareça Quem sabe a gente pode se encontrar, pra ver o que a gente pode fazer Pra não deixar o amor morrer, antes que a gente esqueça Eu não vivo por viver, não me permito mais chorar Nem por você, nem por ninguém, agora assim não vou mudar Antes que o mundo acabe, antes que a gente esqueça Antes que a noite caia e o sol desapareça Antes que o mundo acabe, antes que a gente esqueça Antes que a noite caia e o sol desapareça E o sol desapareça E o sol desapareça Agora que a gente conferiu um pouquinho mais do som da Insight Vamos saber como é que eles fazem pra produzir isso, enfim, chegar nesse resultado Querem contar pra nós do processo criativo, um pouco Já falaram das referências, né? Na verdade isso é um segredo, a gente não vai poder falar Tipo receita da Coca-Cola É, a gente não pode ter um segredo, tá num cofre lá Entendi, então vamos cortar Não, na verdade assim, eu não tenho É bem o natural, a gente se junta pra fazer um som normalmente No apartamento lá do Marcelo A gente, pô, chega aí, vamos trocar uma ideia Tô com algumas coisas aqui preparadas A gente, bem solto assim Às vezes algumas coisas a gente começa a escrever na hora E junta Às vezes que nem eu te falei antes Em alguns casos a gente já tem alguma ideia que já traz de casa Assim, que a gente já Alguma coisa escrita, um início, um, enfim, um verso E a gente já tem um riff, uma frase que no ensaio a gente já bolou Então vai fluindo ao natural, sem muita pressa A gente às vezes Tem dias que é super produtivo A gente sai Teve dias que a gente entrou Em duas horas e saiu com uma música praticamente pronta Porque arte é isso também, né É deixar a coisa acontecer como ela tem que acontecer E claro, tem muito trabalho, tem muito ensaio, né Às vezes é cansativo Mas arte também é isso É deixar a coisa nascer por ela, né Tem muita coisa também que a gente fez Que tá guardada, que a gente não utilizou E tem coisas que a gente tá preparando pra gravar E tá amadurecendo Porque às vezes sai muito cru no início É o tempo de deixar maturar, sim Tem que ouvir, vai tocando, tocando, tocando E vai aprimorando, vai lapidando Até chegar no resultado bacana, né Eu acho legal que, tipo A gente consegue complementar as ideias Eu gosto de trabalhar uma coisa A questão da música Vindo a partir da melodia O Marcão tem mais facilidade de vir com a letra Eu acho que é legal esse encaixe das duas coisas E não tem uma fórmula mágica Algumas Eu vim com a música Ele vem com a letra Ou vice-versa A gente consegue juntar as duas coisas juntos Então eu acho que é interessante O mecanismo que a gente tem É que a gente consegue adaptar as coisas E depois na hora de gravação Cada um consegue botar seu tempero O que é bacana também é que a gente tem perfis diferentes Então soma, né Soma as duas coisas Eu puxo mais pra um lado Ele puxa pro outro E a gente chega no equilíbrio O que é característico O que torna o som de vocês característicos, né Porque ouvindo o primeiro álbum e o segundo A gente encontra coisas que são únicas do som de vocês E a questão da letra também, né Tu escutando dá pra ver que é bem Tem bastante coisa Rock gaúcho, assim, né Tu vê, pô Dá pra ver que é uma banda do sul Rock gaúcho Com aquela coisa Da balada também Daquela letra mais melógica Do som Mas assim A gente também tem muito das nossas influências Tem algumas músicas Que lembram algumas coisas Que a gente curte também, né E teve casos também Que teve o Felipe O nosso antigo baixista também Algumas palpites Como é que é uma palavra aqui Tá faltando A cereja do bolo aqui O Felipe Pô, cara, é isso aí, sabe Então não tem muito É bem aberto Tem que ser assim, né É equipe, é time E, enfim A gente sempre fica curioso Quando a gente escuta uma canção E se é tu que geralmente Toma a frente das letras Qual que é o teu combustível pra escrever? Não, na verdade É muito álcool, né Não, não tem Flex São dias que o cara acorda mais inspirado E às vezes a gente sai de casa pra A gente já vai pensando nisso Com esse propósito Vamos compor Então a gente já vai pensando Mas tem dias que não adianta também Tem dias que não sai É a questão, né, Marcelo É meio natural Acho que não tem Não tem um momento mágico Amanhã às sete horas Eu vou conseguir compor alguma coisa Vou sair escrevendo E é ruim ter essa coisa de uma data A gente tem que ter uma música pronta Até dia tal O que acontece é a pressão Quando a gente tem um CD Que a gente tem que ter prazo pra tudo ali Que a gente aperta um pouco Pra compor é difícil, né Porque às vezes nem sempre A inspiração vem quando a gente quer Então é difícil tu ter esse Cumprir um Ou mesmo o trabalho tá maduro Enfim, questão da composição Que nem eu falei antes Às vezes sai, mas ela sai crua Sai, não tá pronto Não tá lapidado Tem que dar um tempo pra lapidar E tu tem que ouvir, ouvir, reouvir Reescutar E vai acrescentando Vai tirando Vai Ah, um back and vocal Um riffzinho Um detalhe E ela vai chegando nos finalmentes E tem aquela coisa também Vocês escutam E aí depois se na hora Tem alguma outra coisa pra mexer Ou mesmo Ah, nessa situação aqui Nesse show Quero fazer diferente Vamos pegar a definição Tem até um, na verdade Pra gente que toca Que compõe Parece que A gente tem que chegar uma hora E dizer assim Não, galera É isso aí Vamos gravar Senão Você vai ficar sempre aprimorando Ah, o Marcelo Marcelo Vou botar um riff Vai sempre transformando Tem que dar um final Tem que dar um limite Tem que chegar Não, cara Aqui ó A linha de tempo Vai ser até Chega, tá pronto Vamos gravar Senão E a próxima música Que a gente vai ouvir É Seu Destino Agora Uma balada bem bacana É, uma baladinha Então Toca aí